Na vida, poeta é fermento, seu pensamento faz crescer a massa. E é por acreditar no que disse neste haikai, que estou aqui diante de vocês, trazendo versos para a gente conversar com versos. O primeiro deles, um poema chamado Cultura e Sabedoria. Cultura é ensinar ao menino a ler e a escrever palavras. Sabedoria é ensinar-lhe a vivenciar sentidos. Cultura é ensinar-lhe sobre as coisas da natureza. Sabedoria é ensinar-lhe sobre a natureza das coisas. Cultura é ensinar ao menino a ler e as horas. Sabedoria é ensinar-lhe a aproveitar seu tempo. Cultura é ensinar-lhe os atalhos do poder. Sabedoria é ensinar-lhe os longos caminhos da liberdade. Cultura é ensinar ao menino a somar riquezas e a diminuir custos. Sabedoria é ensinar-lhe a multiplicação das virtudes e a divisão por amor. Cultura é ensinar-lhe a trabalhar o corpo. Sabedoria é ensinar-lhe a salvar a alma. E é por acreditar que o verso tem este poder de alavancar, de criar movimentos que me associam ao mova-se. Mova-se, mas com um sentido em relação ao próximo. O poema chama-se Razão 2. Se eu te ajudo, não me ajudes. Ajuda a dois lá na frente. E não aceite que te ajudem, que ajudem quatro para frente. Que esses quatro não aceitem a ajuda dos seus sequentes. Seguindo-se assim por diante, na razão da progressão, sem que se quebre a corrente, envolve o planeta. A gente, com malha feita de gente. Pois mais que corrente, é malha de afeto e amor que se espalha. E logo, logo se fecha e o mundo todo agasalha. E ao se completar a volta, são tantos a me ajudar, que eu não preciso de fato que voltes para me amparar. Ampara a dois lá na frente. E de novo, assim por diante. Até não mais precisar. Simples assim, não é? Simples assim. Mas um detalhe, um detalhe. Capacidade de avançar, mas sem correria. A proposta vem num poema que chamei Conselho. Caminhante das muitas jornadas ao passar por aqui. Passa lento. É preciso que deixes pegadas na magia de cada momento. Viajante do grande caminho, deste aqui para onde tu fores, leva dentro de ti um pouquinho do perfume de todas as flores. Ouve que ao longe a fonte te chama a cantar o seu canto de amor, mas, escuta, a floresta reclama. Sente pena de ti, viajor, porque a pressa que tens vale nada. É o tempo uma mera ilusão. O que vale na tua passada é o sentido. A real dimensão. Teu destino não foge de ti. Passa lento. A verdade é quem diz, para que possas dizer, aprendi. E ao passar por aqui, fui feliz. E é assim que vive o poeta Moacir Sacramento, para lá e para cá. Solta um verso aqui, solta um verso ali. E o coraçãozinho do menino que vem para a minha mão e ele enxerga. Só peço uma coisa. Vou vivendo assim. Mas não me perguntem quantos anos tenho. E sim, quantas cartas mandei e recebi. Se mais jovem, se mais velho, o que importa? Se ainda sou um fervilhar de sonhos, se não carrego o fardo da esperança morta. Não me perguntem quantos anos tenho. E sim, quantos beijos troquei. Beijos de amor. Se a juventude em mim ainda é festa. Se aproveito de tudo a cada instante. E se eu bebo da taça, gota a gota. Ora, então pouco se me dá. Ah, que gota resta. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim se criei filhos. Queiram saber de mim que obras eu fiz. Queiram saber de mim que amigos tenho. E se alguém puder eu tornar feliz. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim que livros li. Queiram saber de mim por onde andei. Queiram saber de mim quantas histórias, quantos versos ouvi, quantos cantei. E assim, somente assim, todos vocês, por mais brancos que estejam meus cabelos, por mais rugas que vejam no meu rosto, terão vontade de chamar-me, ô moço. E ao me verem passar aqui e ali, não saberão ao certo minha idade, mas saberão por certo que eu vive.